O correspondente do Washington Post, Jason Rezion, declarou estar aliviado após ser libertado pelo Irã no fim de semana. O jornalista está entre os cidadãos americanos libertados por Teherã em troca de sete iranianos detidos nos Estados Unidos. Eles desembarcaram no domingo à noite na base americana de Rammstein, na Alemanha. O pesadelo de Jason durou 545 dias. O repórter de 39 anos foi preso em julho de 2014, acusado de espionagem. Ele foi candidato no final do ano passado a uma pena com duração nunca divulgada. Washington e Teherã realizaram uma troca de prisioneiros sem precedentes. A informação foi divulgada no momento em que o secretário de Estado americano John Kerry e o chefe da diplomacia iraniana Mohamed Zarif discutiam em Viena um acordo sobre o programa nuclear do país. Mas Kerry descartou qualquer vínculo direto entre a libertação de americanos e o levantamento das sanções contra o Irã. Obrigado. 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 Obrigado.